O Ministério Público pretende pedir a quebra dos sigilos bancário e telefônico de todos os presos envolvidos no esquema de superfaturamento do Mané Garrincha. Os ex-governadores José Roberto Arruda e Agnello Queiroz e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli cumprem prisão temporária na carceragem da Polícia Federal. Eles são acusados de comandarem o desvio de cerca de 900 milhões de reais das obras do estádio mais caro da Copa do Mundo. A Polícia Federal ainda analisa todo o material apreendido durante a operação e até sábado deve decidir se novas medidas serão tomadas. Nesta quarta-feira, o ex-governador Agnello Queiroz, preso na sede da Polícia Federal, recebeu a visita da mulher dele. Ela chegou ao local por volta de 16 horas da tarde. Além de Agnello, também foram detidos, nesta terça-feira, o ex-governador José Roberto Arruda e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Eles são acusados de comandar uma quadrilha que desviou pelo menos 900 milhões de reais das obras do estádio Mané Garrincha, a arena mais cara da Copa do Mundo. Havia várias formas de entrega desses valores, que são valores, obviamente, propina, vinculada à execução da obra do estádio Mané Garrincha. Tinham valores que eram pagos em cash, valores que eram pagos através de eventos, atendendo a pedidos dos agentes políticos, inclusive doação eleitoral. O inquérito policial relaciona exatamente esses valores. As suspeitas levaram a justiça a bloquear os bens dos três políticos investigados. Foi autorizado ainda o bloqueio de 100 milhões de reais de José Roberto Arruda, 10 milhões de reais de Agnello Queiroz e 6 milhões de reais de Tadeu Filipelli. Filipelli também sofreu outra consequência. Foi exonerado do cargo de assessor especial do presidente Michel Temer. Além dos políticos, outros sete servidores e empresários também tiveram os bens bloqueados. Um total de 50 milhões de reais. Todos foram presos temporariamente. Se a justiça decidir, as prisões podem ser convertidas em preventivas, que é por tempo indeterminado. As investigações ainda devem trazer mais desdobramentos, porque o Ministério Público deve pedir a qualquer momento a quebra de sigilo bancário e telefônico de todos os detidos. As prisões aconteceram depois da delação premiada dos executivos da Andrade Gutierrez. A empreiteira e o Grupo Engenharia formaram o consórcio que reformaram o estádio Mané Garrincha. As duas empresas também tiveram 100 milhões de reais bloqueados. Os advogados dos dois ex-dirigentes disseram que não vão se pronunciar. Cláudio Humberto. Olha, a gente recebeu a informação de que ao menos um dos investigados, nessa primeira fase da operação que apura o superfaturamento da obra do estádio Mané Garrincha, sinalizou a intenção de propor um acordo de delação premiada. As acusações são muito graves e envolvem três ex-governadores. Dois deles já presos, Arruda e Agnello, e o terceiro, Rogério Rosso, já denunciado à Procuradoria-Geral da República. A situação dos acusados é muito grave, até porque a acusação é que teria havido um superfaturamento de 900 milhões de reais, um recorde. O Mané Garrincha custou um bilhão e meio. Estudos comparativos mostram que o estádio de Brasília foi o mais caro, de fato, entre todos aqueles construídos aqui para a Copa do Mundo. Um dos indicadores mostra que o custo do Mané Garrincha, por assento, foi de mais de 8 mil dólares, contra 7 mil dólares, que foi o custo do Maracanã, que apenas foi reformado. Há muito o que revelar, o que esclarecer e o que investigar nesse escândalo. Aqui na Band, você tem um canal direto para fazer denúncias e mostrar os problemas aí de onde você mora? É o WhatsApp do Bande Cidade. Anote aí o nosso número, 999-769204, 999-769204. E se preferir, tem um e-mail, bandecidadebsb.com.br. Obrigada pela sua companhia e audiência. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Excelente noite para você. Até amanhã. Juízo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.